Estamos em São Lourenço, sul do estado, 380 quilômetros de Belo Horizonte. Cidade turística, famosa pelas águas minerais capazes de curar doenças. Então, vamos fazer o obelisco e mais um ponto turístico para São Lourenço. Enfim, sete anos de bananeirismo, hoje podemos dizer que são 90 milhões de brasileiros que já estão sabendo da gente, perfeito? Ponto turístico já consagrado de iniciativa desse São Lourenciano de coração. Opa, vamos ver mais uma tentativa dos 25 metros. Está indo o Felipe Moreira, rapaz, sentando na plantação, já está rasgando. Já está batendo novos recordes, fazendo a fase dos 15 metros. São Lourenço não vê a hora de inaugurar o Bananeiródromo com uma competição importante. O nome da pista já está escolhido. Jair Rodrigues, o cantor que morreu há quase um ano, plantava bananeira como poucos. É uma inspiração. Ele foi o maior plantador de bananeira do Brasil. A pirueta já deu fama a São Lourenço. E quem sabe o sonho dourado do Flávio não se confirma. Uma medalha olímpica conquistada por um desses mestres em trocar os pés pelas mãos. É verde, amarelo, é a cor do bananeira, é a cor do Brasil. É verde, amarelo, é a cor do Brasil.